Fala meus princesos e minhas princesas, como que vocês estão? Tranquilidade, eu sou o Rádio e estamos aqui de volta pra mais um vídeo. Hoje um vídeo divertido, um vídeo animado, um vídeo maneiríssimo da sessão da tarde pra vocês. Hoje vamos falar de mods. Mods incríveis e maravilhosos, que eu tô batendo na minha perna aqui enquanto eu falo, espero que isso não esteja saindo no vídeo. Mods lindos e maravilhosos aí de Resident Evil 3 Remake. Porque se o jogo sai pra PC, ele tem que ter mods. Não adianta, é regra do mundo. Qualquer jogo vai ter mods. E hoje vamos falar dos mods bizarrésimos de Resident Evil 3, que por sinal já estão vindo aí desde o Resident Evil da demo deles. Já tem nego já fazendo mods e agora estão aplicando no jogo todo. Vamos falar dessas beldades, dessas incríveis e maravilhosas mods dos jogos. Antes de começar o vídeo, você já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tá chegando pertinho dos 200k, aí que delícia. E me sigam no Instagram aí também. E só lembrando pra você que quer comprar o Resident Evil 3 pelo melhor preço, cara. Vai na Grimmie Game, o preço tá delicioso. O link é o primeiro da descrição. Um mod pra deixar você calmo e tranquilo. Chega de zumbi no jogo. Por que não remover todos os zumbis? E todos os zumbis, na verdade, serem agora substituídos pelo Nemesis. Olha que ideia genial. Muito bom, muito divertido mesmo. Como tudo e simples zumbizinho do jogo agora é o nosso Nemesis. Olha que maravilha. Alto estentáculo do gentaio da vida atrás de você agora. Porque existem mais de um. Então, deixa o jogo bem mais difícil em partes. É, deixa. Eu acho que deixa. Porque, tipo, desviar do Nemesis é fácil. Mais fácil que desviar de zumbi. Então, talvez, fique mais fácil de fugir. Eu não sei. Mas, enfim. É bom pra galera aí que quer treinar, ficar brincando aí. Como lidar com o Nemesis, talvez. E deixa o jogo bem mais punk, na verdade, né, mano? Imagina. Tá tipo a Armin na internet. Todo mundo tá virando a Girl agora. Ai, meu Deus. Atira, atira. E temos aqui um mod 2D de Resident Evil 3. Uau. Que maravilhoso. Vocês devem estar pensando. Como assim o mod 2D de Resident Evil? Recriaram o Resident Evil 3 agora? Estilo aquele Final Fantasy antigo? 2D bonito e pixel art? Aham. Foi. Foi isso, meu amigo. Fizeram o vendito mod 2D de Resident Evil. Olha os bonecos. Os bonecos é um papel. É só um papel. Uma finura. Porque eles removeram simplesmente o Z do bagulho. Não tem fundo nos moldes 3D. São tudo uns papelzinhos andando. É maravilhoso isso. Você consegue ver que ela tá um palito ali, né? De eu estar na capa do Batman. Parece o David Jones. E ela tá ali finíssima. Aí você vê a gameplay. O bagulho é confuso, né? Os bagulhos tudo de papel. Me lembra muito daqueles bonequinhos. Aquele bonequinho. Aquele biscoitinho do Shrek, velho. Eu não sei qual o objetivo que você vai usar esse mod. Eu não sei pra dar uma boa risada, né? Mas... Bem. O objetivo é ser mods meio bizarros, né? Eu acho que ele completa bem aqui essa nossa... Esse vídeo maravilhoso. Incrível esse mod, ó. Quem teve a ideia dele é inteligente demais. Esse aqui é o meu favorito. Simplesmente temos GTA dentro de Resident Evil 3. Isso é perfeito. Porque isso combina de uma forma incrível. Porque afinal, agora temos o jogo passando na cidade, né? O que lembra aí GTA, que também tem cidade. GTA tem asfalto. Ou seja, Resident Evil 3 também tem asfalto. Combina perfeitamente. E a gente pode ver que o CJ agora... Ele tá um cara mais polido. Um cara mais... Um cara mais grife. Você consegue ver que ele mudou a sua forma de andar. Ele não tá andando mais como aqueles gangsters. Provavelmente ele fez algum curso pra conseguir andar de uma forma muito mais elegante. Você consegue ver o gingado dele. Ele anda muito bem. O jeitinho todo ali. Os moldes desse personagem do CJ. Está simplesmente maravilhoso. Esse mod aí me deixou encantado. Eu vou baixar ele pra jogar. Porque simplesmente ver o CJ representado dessa forma num jogo tão realista é excelente. E, cara, isso não acaba por aqui. Esse mod, ele é tão incrível. Tão maravilhoso. Que você tem o Big Smoke. Mas como, cara? Observem. Parabéns, criador desse mod. Mano, colocar o Big Smoke como o Nemesis nesse mod deixou tudo muito real. Muito assustador, né? Você tá ali do nada com o CJ. Você acha que, sei lá, velho. Você vai esbarrar no ombro de um policial. Ele vai apitar cinco estrelas pra você. Não. É o Big Smoke na forma de Nemesis. É muito interessante. Gostei demais esse mod. Um dos melhores. E temos um dos melhores mods também. Que é, principalmente pra gente que tá trancafiado em casa. E que é na praia não pode. Que é a Gil de biquininho. Mano, isso é muito bom. Mas isso aqui é secundário no mod. Isso aqui é interessante e tal. Mas o maior brilho nele está no Nemesis. Que foi todo retrabalhado. Com uma roupa que ficou muito melhor do que a Capcom. Jamais imaginou, mano. O Nemesis está incrível com esse estilinho aí. De praia mais, né? Mais descolado. Mais ali, verão. Muito bom. Muito bom. Eu acho que ele equilibrou muito bem as cores, né? Aqui nesse estilo. Ficou excelente, Nemesis. Ficou muito bonito. E realmente também. Eu acho que é meio complicado de jogar. Porque você vai se distrair muito. Ali, né? Chamando a atenção. Mas gostei. Eu gostei aqui. Ficou muito bom. Nemesis muito. Deu uma surra de 10 a 0. Aí na Gil de biquini. Muito melhor mesmo, velho. Não tem outras palavras. Outro mod que... Ao mesmo tempo que ele é bizarro. Ele é legal. Que é um mod recém lançado, inclusive. Que modifica o jogo pra virar Dino Crisis, basicamente. Já que a Capcom não quer fazer. Quer fazer Remake de Identify 4. Não quer fazer Dino Crisis. Os fãs fazem isso. Os fãs criam o jogo. E aqui a gente tem o molde da personagem original. As armas ali. Bem inspiradas também no Dino Crisis quadradão do PS1. E temos o dinossauro que tá um pouquinho lubrificado. Tão um pouquinho lubrificão ali. Parece que... Né? Tá meio oleoso ali. O bagulho. Vai dar espinho isso aí? Vai. Mas cara. Todos os zumbis foram trocados por dinossauros, praticamente. Embora, né? Fique meio bizarro em vários momentos. Cabeça de dinossauro atravessando parede. Simplesmente porque o tamanho do mapa não é pra comportar dinossauro. Dinossauros gigantérrimos. É pra comportar zumbi com o tamanho de pessoas, né? Mas ainda assim é interessante. É legal. E dá uma modificada no jogo, né? Afinal. Você levou o quê? Cinco horas pra zerar ele. Platirou em umas 20 horinhas. Você já não tem mais o que fazer? Tasca a mod nesse bagulho aqui. E seja feliz com os dinossauros oleosos. Muito bom. Interessante a proposta. Quero ver mais jogos transportados pra cá. E minhas preces foram atendidas. Porque tem mais um mod que é baseado em jogo. E aqui Silent Hill. Simplesmente ele adiciona toda a neblina de Silent Hill no jogo, né? E você já fica aí com o brioco ali meio piscando, né? Porque o jogo simplesmente já dá aquele medinho. Pelo menos eu sou cagão pra caramba. Até dentro de vocês me dá medo. E agora ele adiciona a neblina de Silent Hill. Você não consegue ver dois palmos à sua frente, meu amigo. Então vai andando. E surpresa, de forma surpresa, você vai encontrar um zumbi. Que vai ser também maravilhoso se ver. Vai ser maravilhoso ser perseguido pelo neblina. Sem enxergar praticamente nada na neblina de Silent Hill. Eu achei também muito interessante esse mod aqui. Cara, você não vê nada mesmo. Parece eu sem óculos. Eu tiro óculos e eu fico tipo assim mesmo. Mas é interessante. Dá muito mais medo, eu acho. Porque você não sabe o que tá vindo na sua frente. Se você jogou 20 vezes, você já sabe. Mas, enfim. Outro mod aqui, agora um pouco mais sério. É do FPS. Ele vem desde a demo do jogo. Que basicamente deixa o jogo em primeira pessoa, né? Óbvio. O que o FPS vai fazer, né? E o então, interessante, é que... Cara, funciona bem. Fica legal. Exceto a Liga Esquiva que fica meio... Lando, você fica meio doido, né? Fica confuso. Mas, cara, funciona legal. Era um jogo que dava perfeitamente pra fazer um jogo. Se você quisesse alternar entre primeira e terceira pessoa. Tipo Skyrim, sabe? E eu acho que ia funcionar legal. Não sei, não sei. Mas, ficou interessante. Principalmente pelo fato de que... O jogo, quando tem diálogos, tem conversas, coisas... Nada é CG, né? É tudo feito no 3D do jogo mesmo. Então, quando você vai conversar com o personagem. Você vai fazer alguma coisa que é uma... Tipo, uma cutscene. Você tá vendo em primeira pessoa. O que deixa muito mais imersivo. Ele fica realmente tudo em primeira pessoa. Eu achei chuchu beleza. Muito interessante esse mod. Também é uma forma aí, né? Zerei Platinum Redentivo. Taca mod. Jogue em primeira pessoa. Porque é uma pedida legal. E os últimos mods aqui nós temos relacionado ao Nemesis. Afinal, esse bichinho é a estrela, né? Ele que vai ser modado pra caramba daqui pra frente. O primeiro é um mod que, se você é peidão. Você tem muito medo. Usa esse. Que é o Tiny Nemesis. Simplesmente deixa o Nemesis gigante. Olha o tamanho que o bicho fica. Pois é, velho. Agora a gente tem o Nemesis do Toy Story aqui. E dá pra você andar com calma. Porque a hitbox dele também está diminuída. Ele tá pequenininho mesmo. Ele não te acerta um hit. Ele se acertar no máximo que vai ficar a canelinha roxa. Tá sussa. Pequenininho o Nemesis. Ó, show de bola. Isso daí pra quem tem medo pra caramba, né? Então, funciona bem. Nemesis do Toy Story. O outro aqui que nós temos também é o Thomas the Nemesis. Mano, todo jogo que tem mod é regra. Vai ter mod do Thomas the Train. Não tem pra onde fugir. Não importa qual seja o joguinho. Se tem mod, vai ter Thomas the Train. É regra. Acabou. É isso. E aqui, substitui o Nemesis pelo Thomas the Train. É tipo qualquer coisa que você vai ver. Qualquer jogo que você vê vai ter uma versão rentazão dele. É isso. Qualquer mod que você vê. Qualquer jogo que tenha mod, vai ter Thomas the Train. Sucesso. E temos o incrível e maravilhoso Nemesis clássico. Reclamou que o Nemesis novo tá ruim? Tá feio? Não gostou do nariz de Michael Jackson? Tá chato? Sem graça? Simples. Coloca esse mod aí, velho. Ele vai colocar o Nemesis na forma clássica. Eu achei ela um pouco clara, assim, né? As cores do Nemesis. Mas, ainda assim, tá legal. Eu não achei tão ruim, assim. Sei lá. Dá pra jogar. Dá pra você se divertir com o rosto do Nemesis assim, né? Você vai ficar mais feliz, talvez. Você tá incomodado com o nariz do bicho. Coitado. Deixa o cara ter um nariz, velho. O cara não pode adicionar um nariz. O cara tem que ser um curirim pra sempre. Deus quer ser feliz. Mas, legal também. Achei interessante isso aqui. E é um monte maneiro, um monte maneiro. E, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desses modos maravilhosos, meu Deus, incríveis. Deixa o seu like e se inscreve no canal aí. Ajuda. Nós estamos chegando aos 200k aí. Muito obrigado pela produção de vocês. Grande brilho, grande abraço. É nóis. E fui.